A ESA poderia ter sido o trampolim dos dois aqui, sem problema nenhum. Imagina se eu conseguisse chegar no coração desses meninos aqui aos 16 anos. Eu ia falar, galera, a parada é a seguinte, ao invés de você ficar batendo o cabelo com um louco aí, o que você acha de você fazer um concurso que é 16 anos, cara? O que acontece com um garoto de 16, 17, 18 anos? Você tem quantos anos? 31, minha filha. Tem quantos anos, sua Letícia? 25. Você vai mesmo namorar um piado de 17? Não mais. Já, mas eles não têm cocô na cabeça. Você que tem 15, 16, 17 anos, você não tem nada na cabeça. A sua cabeça é um saco vazio. Você é feio, cheio de espinha, não tem dinheiro, não consegue comprar um carro, não consegue pagar uma bebida, um jantar, você não faz nada e você é desinteressante. Por quê? Porque você é louco, você acordou agora pra vida, você não tem uma experiência. Você senta com uma mulher de 30 anos, você vai contar o quê? Ai, cara, eu vi chapolim colar. Não dá. Você não tem nada. Então, em vez de ficar pegando essas piriguetes feias, bebendo cerveja de qualquer jeito, fazer 18 anos, arrumar um emprego na sapataria, comprar um carro velho, botar um sonho e ficar tuf, 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 financiado, você não comeu cocô, o que você faz? Não tem muita coisa pra você, nem pra pegar a mina. Então, você vai, estuda pra um concurso legal igual a ESA, vai pra Três Corações, fica dois anos estudando lá, sai formado em superior na área militar, tem o nome lá, você já tem o tecnólogo à distância, na verdade é físico o tecnólogo, né? Tecnólogo superior reconhecido pelo MEC, que já pode fazer Polícia Federal Rodoviária, sai de lá ganhando 4.500 reais líquido. Você vai ser sargento das armas. Você vai pro exército, tem uma carreira a seguir, você vai sair terceiro sargento, vai segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Aí vai poder fazer prova lá pra ir a segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. Mas eu acho que só dá pra chegar até major, se não me engano, o coronel do exército, o capitão, eu não lembro direito, eu acho que é capitão. Se você for de sargento, que aí é carreira. Mas se você não quiser seguir carreira, cara, você já tem o pé no chão, meninada. Aí você vai ficar dois anos em Três Corações, vai aprender a ser militar, vai aprender a dobrar sua roupa, vai aprender a ser gente, vai ter uma cultura legal, não vai fazer a cagada de cagar, aí sai da ESG, ganho quatro e meia, vou cagar. Aí você passou merda na cara, se você casar, é como se você tivesse cagado na mão e passado na cara. Porque aí você muda de figura. O que que acontece? Aí você já tem 21 anos, você já é mais interessante, tá malhado, terceiro sargento do exército, querendo estudar pra Polícia Federal e pra Rodoviária. Você vai casar, meu filho? É lógico que não. Então, o que que você vai fazer? Você vai voltar no tempo, não ser burro como eu e comer as minas. Aí você comer as minas de jeito diferente. Aí você chega pra as minas. Aí, mas eu sou menina. Com o meu irmão? Alô, você? Vai casar também, minha filha? Gostosa, bonita, 21 anos, ganhando bem, estudando pra Polícia Federal. Tu vai casar com esses bunda rachada que o mundo hoje só tem caganeiro de homem? Tá de sacanagem? Aí tu estuda, novinho, mete um concurso pra Polícia Federal. Aos 22 anos de idade, você vira policial federal do Brasil. Uma glock na cintura, um fuzil cruzado nas costas. Aí você é o cara, irmão. Aí, pensa, rapaziada, vocês vão comer muito bumbum. Puta que pariu. E, meninada, vocês vão namorar quem vocês quiserem. Vocês vão dar toco em todo mundo. O cara vai querer namorar você. Aí, quando você chegar aos 30 anos da idade do meu bebê aqui, o que que você vai ter? Aí você tem lá uma X1 da BMW, tira a onda de patrão, não casou ainda porque não passou cocô na cara, não comeu merda, não comeu besteira, aprendeu a lidar com dinheiro, tá com a vida garantida. Parece sacanagem, mas eu acabei de pegar uma criança aos 16 e orientei a vida dela. Chegou aos 30, tá lá dando tiro nos outros, feliz da vida. Tiro não, que isso aí não é o país. Tá lá trabalhando em nome da sociedade, bem bonitinho. Prende o bandido e fala, Senhor bandido, encoste na parede em nome da lei. O senhor estava subtraindo coisa móvel à lei, mediante violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma, reduzindo a capacidade de resistência da vítima e ainda assim usou de violência e causou um latrocínio. O senhor está preso em nome da lei. Estou com uma algema revestida de polímero para não machucar os seus pulsos e ainda colocarei dois defenders de borracha. Aí você vai à algema, coloca o cara dentro da viatura, dá um café para o cara, penteia o cabelo dele, pergunta se está tudo legal, liga o ar-condicionado da viatura, dá uma bala igual Uber e aí leva ele preso. Aí ele chega na audiência de custódia, todo mundo de esquerda do Brasil está lá, ele é liberado, você dá um grande abraço nele igual os professores fazem quando saem daqui do Alphagol e vão embora feliz para o fim. Ah, caralho! Eu sou o policial do século. Mas até chegar nesse momento, vamos estudar, galera? Vamos estudar. Acabei de construir a vida de um garoto de 16 anos, beleza? Vocês acham que eu sou retardado, né? Eu não sou, cara. Cara, mas eu não sou retardado, eu acabei de construir a vida de um garoto de 16 anos aqui. Foi ou não foi? Cara, vocês não queriam ter ouvido essa merda quando vocês tinham 16 anos? Você sabe qual era o segundo ponto que as pessoas não entendem para vocês aqui que tem a regra dos 30? O segundo ponto não é, minha filha, esqueci o seu nome. Camila. O segundo ponto, Camila, mineiro, não é chegar aos 30 com essa história. É que aos 30 você começou a sua vida financeira aos 18, aí você virou policial aos 22, 23, quando você chegou aos 30 você tem sua casa, seu carro, dinheiro, está preparado robustamente para fazer várias viagens pela experiência. Você é uma pessoa interessante. Cara, quem começa a vida muito cedo, até para arrumar uma pessoa de relacionamento fica difícil. Por quê? Porque você está muito interessante, o seu copo está muito cheio, as pessoas acham assim, ai cara, eu vou fazer a outra pessoa se apaixonar em mim. Sabe como é que você faz uma pessoa se apaixonar em você, Camila? Você fica foda. Aí eu olho para a Camila e falo, caramba, essa mulher é foda demais, posso perder essa mulher. Cara, que orgulho. Essa mulher do caralho. Assim, é assim que você enche o copo das pessoas. Só que aí você chega a 30 anos completamente estabelecido financeiramente. Ah, Ivano, mas agora eu estou perdido. Cara, calma. Eu fui virar a chave aos 31 anos. A minha vida começou aos 31, eu tinha um golzinho em 89, eu fiquei nos pedaços, eu fiquei oito anos estudando, então eu pensei tarde, comecei tarde, mas corrigi a tempo. Hoje eu tenho 43 anos. E a coisa funcionou, e por isso eu posso ser orientador da tua vida, beleza? Estrela na internet por falta de conhecimento. Para quem esse vídeo aqui vai servir 100%? Começa a refletir você que é papai e mamãe ou você que é o jovem que está querendo estudar. A pergunta é, a sua família tem condição de pagar uma boa faculdade por 4, 5 anos para o seu jovem, para ele se formar bem formado e sair da faculdade e ter um bom emprego? Aí vai começar. Ah, Ivano, mas eu nem sei o que eu quero fazer na faculdade. Começa essas, porra, cara, essas incertezas aí que são fodas, porque o jovem com seus 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, até os 24 anos ele não sabe muito o que ele quer fazer. Então os pais, na verdade, têm que acabar encaminhando e dando instrução. Ou o próprio jovem tem que acordar e por vezes inverter o jovem e falar para o pai o que ele quer. Bem, vamos lá. Por que a ESA é a melhor instituição e a melhor opção para você que tem idade para fazer a ESA, né? Que basicamente aí é acima dos 17 anos, 16, 17 anos e vai até os 24 anos, né? Mas já pode começar a estudar antes. Até os 26, isso foi da área de saúde, mas basicamente até os 24 anos. Primeiro que é basicamente um concurso regular. São 1.100 vagas por ano. O edital acabou de abrir agora, né? No começo de fevereiro, saiu o pré-edital, avisando que ia sair o edital e logo depois saiu o editalzinho agora no começo de fevereiro. E a gente tem um tempo legal para estudar e todo ano tem. São 1.100 vagas, tá? Não vou dar aqui raio-x da ESA, não. Isso aí quem fez foi o Arruda, está lá no portal do Alphacom, que é no www.alfaconcurso.com.br ou aqui na própria plataforma do YouTube, no canal do YouTube do Alphacom. Se você colocar o Alphacom aí, cai lá e procurar, vai ter o raio-x completo que o professor Arruda fez e as informações técnicas vão estar lá. O meu é mais convencimento, provar para você o porquê que é bom. E aí, você pega o jovem que está cheio de incertezas e coloca o jovem para passar em um concurso desse que, preste atenção, tem 1.100 vagas. Lógico, tem um quantitativo menor de vagas para mulher e o maior quantitativo de vaga para homens. Mas também o índice de mulher que se inscreve é menor do que o índice de homens. E a pessoa pergunta e fala o que vai fazer lá. Primeiro, aqui não é só infantaria, galera, lá na ponta da guerra, não. Você pode ser também, por exemplo, mecânico de aeronaves, de helicópteros do Exército e tem mais uma ou duas áreas lá que, eu repito, lá no Alphacom, a Arruda vai dar os critérios técnicos. Aqui eu vou te dar o porquê que eu acho que é legal fazer. Basicamente, nessa era de perdição, imagina você que tem seus 18 anos entrando para a ESA. Aí você vai lá para Três Corações, eu tenho no Rio de Janeiro também, mas a maior unidade está em Três Corações. Você fica dois anos lá. Depois de dois anos, você sai de lá com tecnólogos superiores. Então você já sai com nível superior reconhecido pelo menos...